De três a quatro trinca-ferros que hoje entram dentro das residências, você desses quatro, você só vai aproveitar um. Difícil. A mão que pega muito não consegue tratar de todos. Então, quando você for pegar um trinca-ferro, a primeira coisa de tudo, vê se esse passarinho canta. Já é o começo. A segunda coisa é, se esse pássaro já fez a muda, se ele está bonito de pena. Todas essas informações, elas são muito importantes para você poder ter uma garantia que esse pássaro, quando chegar na sua casa, ele não vai arrear a muda. E quando arrear a muda? E agora? É tantas coisas que as pessoas nos ensinam, é tantas coisas que a gente vê as pessoas falando, que a gente ouve dizer. Todas essas coisas que você ouve dizer e todas essas coisas que você anda escutando, a maioria são verdade. Mas as pessoas, elas não colocam em prática. Se diz que é manejo, um pássaro na mão de uma pessoa, porque ele está cantando muito. Ah, essa pessoa é ótima, só tem pássaro bom. Gente, de quatro a cinco passarinhos que hoje tem dentro de uma residência, eles não têm a metade do entendimento do seu proprietário. Quando é jovem, não canta muito, manda-o embora, porque na minha casa não é hotel de férias. É assim que a maioria dos passarinhos falam. E quando esses pássaros vão amadurecendo, o amadurecimento desses pássaros acontece na mão de um, na mão de outro, lá, aqui. Então é muito importante. Talvez você vai pegar um passarinho, num rolo que você vai fazer, num negócio que você vai fazer, preste bem atenção no pássaro que você está pegando. Eu me lembro bem de um pássaro que uma vez eu aceitei de um senhor. Esse pássaro, ele com sete dias, era um coleirinho, com sete dias ele pedrado, ele já estava batendo igual o preto que eu tinha, mais velho. Com sete dias ele aprendeu e com sete dias depois ele já estava enfrentando o mais velho na cantoria. Ele cantava de lá, o outro cantava de cá. sem repique, sem chamar, só canto. E esse pássaro, ele era um fenômeno. Eu levei na casa desse homem depois e perguntei se ele conhecia aquele pássaro. Ele disse que não tinha nem lembrança, não sabia que pássaro que era. Quantos pássaros que já aconteceu isso com você? Comigo. Comigo, eu já estou falando aqui para você que aconteceu comigo. Eu peguei um pássaro, ou eu não quis ficar com ele e ofertei para alguém e essa pessoa depois de 14, 15 dias falou para mim que o pássaro estava matando tudo. E quando eu ver, você não ia acreditar. E para o meu espanto total, é que eu tinha certeza que eu tinha me arrependido daquilo que eu tinha feito. E olha lá, o passarinho estava cantando do jeito que o cara falou. Então é importante, claro que é importante, a comida que o pássaro come, a virada de canto, a melodia que o pássaro tem, a altura que ele canta, a repetição, quantas cantadas ele tem, quanto tempo esse pássaro rende numa roda. Tudo isso é importante. Mas o olho clínico do passarinheiro é ele que faz a diferença. Eu escuto muita gente falar, ah, porque mexida não tem receita. Olha, a mexida é a mesma. É que essa mexida, ela é transformada todos os dias. Por exemplo, se eu pego um passarinheiro que ele gosta de colocar, olha só, eu pego um passarinheiro que ele gosta de colocar um monte de pendão, um monte de marmelo dentro da gaiola, tipo o gaiola de coleiro. Os caras fazem isso, mano. Os caras enchem a gaiola do coleiro do papacapim de marmelo. Eles acham que aquele marmelo, aquele papacapim, aquele pendão, aquele colunhão, influencia, esquenta o pássaro. E na verdade disso é crendice. Claro que não esquenta o pássaro. É que aqueles pássaros, eles têm performance. Eles têm, com certeza, pré-disposição. Então, com capim ou sem capim, com gaiola aberta ou com gaiola fechada, quando o pássaro é bom, ele canta e joga pra fora. Você tá entendendo? Mas o cuidado, o cuidado, essa base de cuidado, toda que você vai ter com o pássaro antes dele começar esse show dele, é muito importante. Ah, pra você que é torneista, pra você que é passarinheiro de todo o Brasil que tá me assistindo ou que, por acaso, bateu nesse vídeo, você sabe só você com a sua experiência pra poder explicar pra toda essa rapaziada no Brasil inteiro qual é a sua preparação. Tem muito passarinheiro que pega o pássaro de olho fechado, somente na palavra do dono. Olha, quando tem questões financeiras envolvidas pelo meio, desculpe, é muito importante se precaver de todas as coisas. É muito importante você não ficar só na palavra do proprietário, afinal de contas, seu dinheiro tá envolvido nisso. Então, eu sei que depois que você assistir esse vídeo, você vai falar aqui nos comentários que você já teve experiências, que você conhece pessoas que tiveram experiências ruins, que você vai dizer que você mesmo já teve essa experiência. Então, é importante, eu sempre relato pro passarinheiro o seguinte, cara, esquece que isso é passarinho e veja como uma coisa valiosa. Veja como um automóvel, como uma motocicleta, veja assim, é importante você saber no que você tá investindo os seus valores. É importante você saber que você vai ter que ter uma rotina de atleta pra esse atleta. Imagina um cara numa periferia, casa pequena, trabalha a semana toda, correria, pedreiro, motoboy, eletricista, carpinteiro, o cara trabalha de cobrador, um mototáxi, o cara tá na polícia, o cara tá de bombeiro, de médico, o cara tá de psiquiatra, o cara tá em todo lugar, porque em todo lugar os caras criam o trinca-ferro. Imagina bem um cara vai num torneio, gasta o dinheiro que ele tem, consegue adquirir o pássaro, 14, 15 mil. Um pássaro que é puxada, meu irmão. Um pássaro que é madeira de lei, pra bater e derrubar, e onde bater o osso não emenda de novo. Você tem que entender que essa rotina não vai ser fácil pra esse cara que trabalha de segunda a sábado, que só tem domingo. Todo pássaro com alto rendimento e performance, ele tem que ter um dia pra extravasar. Ele tem que ter um dia pra ir cantar, pra poder... Tem muita gente que fala que não gosta da reunião de amigos, mas a reunião de amigos é onde o pau quebra, o filho chora, a mãe não vê, é onde o bambu geme, se corta a folha da tariola, da tapa no rabo da leitora, é ali, meu filho, que despiruca o palhaço e que procura a caverna do dragão, é ali. Então, olhe bem pro que você tá pegando pra depois você não ficar em canais iguais a esse perguntando e o locutor que vos fala não tem o tempo de responder. Mas uma coisa é certa, tem muito passarinho que ele vai se prevenir automaticamente quando ele passar a observar mais, vê se o pássaro que você quer tem qualidade, se é rápido, canta alto, se pista pouco, se é um passarinho que tem ordem, dança no poleiro, dança, dançarino, dança, se ele dança, você tá entendendo, irmão? Você tá entendendo? Porque na hora que ele parar, ele toma. Você tá entendendo? Na hora que ele parar, ele toma. Tem que se mexer, tem que se mexer sempre. A defesa do trinca-ferro é os passos que ele dá dentro da gaiola. Tem uns que vai querer cantar mais em cima, outros mais embaixo, mas isso é coisa boa. E pra você saber se essas coisas são boas ou não, irmão, estuda. Não pega passarinhos faltando pena, a não ser que esse passarinho seja um fenômeno. Não pega passarinho careca, passarinho que tá gordo, passarinho que você não vê o cantar, só tá ali pendurado e você gostou. Não pega. Não vale a pena você investir seu tempo todo em cima de um pássaro. Agora, não digo, não digo vós, os grandes passarinheiros de periferia, o povo pobre das favelas e comunidades que não quer saber se o pássaro é bom, se é ruim. Eles estão lá pra poder gostar de ouvir o bicho cantar. E se canta alto, se canta baixo, e se canta hoje, se canta amanhã, os caras estão lá com a mesma alegria. Então, pra você de todo o Brasil que tá curtindo, eu quero só te dizer uma coisa. De cinco, de quatro a cinco pássaros, de três a cinco pássaros, você só vai ver um dentro de uma casa ou dois, quem sabe, dando show, botando pra quebrar e arrebentando a boca do balão. Presta atenção que você não se engana. Se puder, se inscreve no canal, deixa o like, paciência a todos.